Quem somos nós? Somos aqueles que suportaram as injustiças, perseguição, fake news, violência e não desistimos. De mãos dadas, cabeça erguida, seguimos em frente. E mais, mais e mais gente chegou pra aumentar nosso time. Aumentar a esperança. Podem chegar, cheguem mais. Mas aqui tem lugar pra todos que querem amor, democracia, paz. Falta muito pouco pra gente vencer o mal, vencer o ódio. Falta muito pouco pra gente ser feliz. Porque essa eleição não vai apenas decidir o presidente. Vai decidir o Brasil que queremos ser amanhã. Será um lindo dia, dá mais pouca alegria que se possa imaginar. Amanhã, retorbrada a força, pra cima que não cessa adivinhar. Amanhã, está toda a esperança. Por menor que pareça, o que existe é pra festejar. Amanhã, mesmo que os não queiram, será de outros que esperam ver o dia arraiar. Amanhã, ódio sapagados, temores abrangados, será pleno, será pleno, será pleno. Amanhã, será um lindo dia.